Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje mais um toca-discos da Gradiente, um modelo que já tivemos muito no canal, sempre faz sucesso, o pessoal gosta muito, porque ele é bonito, ele toca muito bem, ele é um aparelho de fácil manutenção e muito durável, afinal ele já tem seus quarentinhos aí e está firme e presente. A gente está falando do S126, modelinho bem legal da Gradiente que a gente vai apreciar agora com vocês. Então a gente está vendo aqui já a parte traseira, dobradiças em muito bom estado e a tampa nova, não tem nenhum detalhe nessa tampa aí. A parte traseira aqui também é super inteira, normalmente vem uma etiqueta aqui com uma instrução do fabricante, não recordo qual, mas com o tempo a cola resseca e a etiqueta cai, simplesmente cai. Aqui nós vamos ver cabos de áudio originais ainda do equipamento, aterramento e os RCA também. E aqui do lado direito, cabo de força, esse é longo, deve ter quase dois metros aí, e também ainda com a marca do fabricante. O aparelho está bem legal, eu vou fazer as conexões e virar, a gente já volta para testar esse S126 com vocês. Tá aí, virei S126, toca discos bem legal, não precisa mais que isso para você curtir um som com boa qualidade, se você pretende um bom custo-benefício aí para curtir seus discos, você encontrou agora mesmo. A S126 é um aparelho que é semi-automático, como diz aqui, belt drive, ele é um motor por correia, e isso diz que ele é um aparelho de fácil manutenção, e que traduz-se em poucos problemas também. Aparelho que sobrevive aí há anos e anos aí, com um bom aspecto, uma boa aparência, um bom funcionamento também, como vocês vão ver agora. Já comenta aí o que você está achando desse equipamento, se você gosta ou não, se você já teve, se você tem, pretende ter, não gostou, o que você não gostou, fala aí, dá o seu pitaco aí no canal, que a gente vai dividindo com os colegas, né. Então a gente está vendo aqui um painel muito bonito, tem aqui a tecla que regula a velocidade, 33, 45 rotações, a tecla que dá o retorno também, se você está no meio de uma execução aí, resolve sair, qualquer coisa interromper, aperta e retorna, né, e desliga. E aqui você dá o início, né, da rotação do prato aí, para você poder ouvir seus discos. aqui você levanta ou abaixa o braço do toca-discos. a tampa novíssima aí, como a gente pode observar. Antes de abrir, nós vamos ver, nós vamos fazer um vídeo hoje com esse AAA35, né, é um receiver da Akai, e por que não, caixas de som da Akai também, olha que coisa linda aqui, gente. Sou fã desse gênero aí, acho muito clássico mesmo, gosto demais, além da qualidade da marca, né, essa época aí é show de bola total. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui. A tampa, ela fica levantadinha, então, as dobradiças têm pressão, né, aqui, os batentezinhos, onde a tampa apoia também, ainda estão aí no lugar. Olhando aqui as dobradiças em muito bom estado, e a base também, né, a gente vai vendo aqui toda a base, etiquetinha dele aqui com o nomezinho, modelos S126, borrachão, prato também em bom estado. A gente já mostrou as teclas todas daqui, então vamos aqui para o peso e torre tradicional nos modelos dessa época aí da Gradiente, né, travinha de segurança também funciona, e tem aqui o Andeskate, né, se ele estiver forçando, né, para o centro, você pode dar uma ajustada aí. É, aqui você tem a shell, tem a travinha aqui em cima, para você tirar, fazer alguma manutenção, limpeza de agulha, né, ver se os cabinhos estão bem pressionados, bem fixados, né, agulha também, aí no lugar de época, é uma Pickering, né, e uma Datch aí, né, então, está bem equipado, vamos ao nosso disco de testes, vamos começar aqui, com o disco de teste, a gente vai fazer a inicialização aqui, da rotação, o braço nosso que vamos levar, nós podemos levantar o braço aqui, ó, né, para poder levar até o início aqui, sem correr risco, né, a gente treme, tal, pode riscar o nosso disco, e eu vou passar aqui, para a terceira faixa, né, para a gente não repetir tanto, as faixas do disco em todos os vídeos, e eu vou baixar aqui, ó, tá, ele baixa suavemente, o som está bom, hein, bem legal, e aí, e aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado Gostou? Dá o seu joinha aí Comentário e você não esquece Se inscreva, compartilhe E a gente se encontra em novos vídeos aqui Com equipamentos desse gênero E outras cocitas más Vamos fazer a parte de finalização Para dar o vídeo por encerrado Então eu vou levar o braço aqui Até o final Ele vai fazer O desligamento automatizado A gente falou hoje do S126 Espero que você tenha gostado A gente conta com vocês No próximo vídeo Até lá